1ª LEITURA 2º LIVRO DE SAMUEL Naqueles dias, Abissalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi. Ia montado numa mula e esta meteu-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. 3º LIVRO DE SAMUEL Ele estava sentado entre duas portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha ocorrendo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei que disse, se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe, passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etilpe e disse, Trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etilpe, vai tudo bem para o jovem Abissalão? E o etilpe disse, tenham a sorte deste jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços, Meu filho Abissalão, meu filho, meu filho Abissalão, Por que não morri em teu lugar? Abissalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto, naquele dia, para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava cabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor Já na fase da decadência do reino, Davi enfrenta a revolta do seu filho Abissalão. Desejando dominar a revolta, Davi pede que seja poupada a vida do filho. Mas o jovem, ao fugir, fica pendurado nos ramos de um carvalho e é morto por Joabe, que com isso, pensa agradar ao rei. A liturgia apenas nos faz escutar alguns versículos desta dramática narrativa. Davi espera novidades da frente de batalha. Os servos começam por lhe dar as boas notícias. O drama explode quando, a uma pergunta direta do rei, tende a lhe comunicar a morte do filho. Davi desata a chorar amargamente. O filho, morto em combate, já não é um inimigo, mas um simples rapaz. O júbilo da vitória transformou-se em luto intenso. Davi tinha perdoado a vida a Saúl. Como não havia de perdoar ao filho? O mais específico, mas também o mais difícil do cristianismo, é o perdão dos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Rezai pelos que vos caluniam. Se amardes os que vos amam, que agradecimento merece? Os pecadores também amam aqueles que os amam. Também os pecadores fazem o mesmo. Neste sentido, Davi foi um cristão antes do cristianismo. Abençoai os que vos amam. Legenda Adriana Zanotto